Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E aqui estamos aqui pra fazer mais um vídeo de Elder Scrolls Online, velho Elder Scrolls Online, que é o segundo MMO que a gente tá jogando aqui no canal Que eu fiz o primeiro vídeo, gostei bastante da criação de personagem, gostei do jeito que o jogo flui Muito bacana, então a gente tá aqui pra fazer um segundo vídeo e corrigir os erros do primeiro Na verdade, eu não foquei muito na questão de qual classe que eu escolhi, qual raça eu escolhi Eu só sabia que eu queria um bagulho porradeiro e fui pro rumo, certo? Então aqui, caras, eu vou fazer um teste e eu vou falar pra vocês porque que eu tô criando outro personagem, tá? Eu vou fazer um teste com o Sorcerer High Elf Aparentemente, se eu seleciono aqui a, por exemplo, a raça, ele muda a aliança também Eu não tinha percebido isso no primeiro vídeo, certo? Então essas três raças são pra primeira aliança aqui, The Daggerfall Covenant Essa aqui, The Aldemetri Dominion Desculpa, eu não sei falar as raças certinho, mas eu vou aprendendo ao longo do tempo aí E The Elbonheart Pact Que são essas outras aqui Eu fiquei sabendo que pra criar Sorcerer, um dos mais legais é o High Elf, né? Porque o High Elf, ela tem, aqui ó Aqui a racial dela no caso The racial skills of the High Elves reflect their magical affinity by increasing their damage by destructive spells Ou seja, a racial deles já tem a ver com magia, né? Tem afinidade com mágica e tal Magical Increasing their hate of regaining mágica, né? No caso seria recuperando mágica And giving them bonuses to base mágica and experience gain Ou seja, tudo a ver com mágica, tudo a ver com o que o Sorcerer precisa Então a gente vai criar aqui um personagem rapidão Vou pôr o nome dele aqui Rulinator Vai ser o Rulinator igual o que a gente tá fazendo na série no WoW lá Beleza? É... Vamos selecionar aqui Já selecionei no caso que eu queria ser Sorcerer, né? Bora e essas coisas eu não vou mexer muito, velho Dá pra fazer ele magrelão, cara Sorcerer tem que ser magrelão, velho Infelizmente não dá pra fazer um Sorcerer mais rechonchudinho, não Dá pra botar a altura dele mais... Dá pra deixar ele mais compridão e tal Nós vamos deixar assim mesmo Skin color, vamos deixar ele mais pálido Quem sabe mais pra frente Eu não sei como é que funciona o sistema de virar vampiro Mas pode ser que a gente tente fazer um vampiro É... Versus size, eu não vou mexer com essas coisas não Beleza, beleza, beleza Lower body, sossegado A face é só que eu vou dar uma mexidinha aqui Vamos ver o que a gente consegue aprontar Só nesse atributo base aqui De angular Vamos tentar ter um rosto angular E o estilo de cabelo também que eu acho importante Vou fazer aqui um... Moicanão no Sorcerer? Não, esse aqui é o que a gente usou no nosso Orc Aí, ó, um Sorcerer de rabinho Aí sim, hein? Aí já ficou flu, flu, flu Olha o cabelo do Luan Santana aqui Vamos com o cabelão do Luan Santana Vamos mudar a cor do cabelo Mano, aí é da hora botar um cabelão branco, hein? Cabelão branco, Sorcerer Estilo... Gandalf Mas a... Nossa, não tá nem um pouco parecido com ele, né? A idade, vamos botar velhão Porque quanto mais velho o Sorcerer Mais habilidoso ele é Adornment isso aqui É lógico Cadê? Cadê? Nem sabia que tinha como pôr barba Aí já ficou louco, hein? Cara, eu nunca vi um elfo ter uma barba tão cheia Na moral mesmo Vamos só dar uma olhada nas outras aqui Porque eu gostei Gostei Temos com o rabinho Pá Meio nada a ver Acho que a gente vai deixar O bigodão A barbinha estilo D'Artagnan Tá joinha, né, cara? Eu acho que o barbão não combinou pra ele não Porque ele tem um... Um rosto muito fino Olha, dá pra botar uma make aqui Fazer um estilão Vamos deixar uma cicatriz atravessada Faz de conta que ele lutou com algum guerreiro O que é isso aqui que eu acabei de mexer? Não O que é isso que eu tô mexendo? Não Checkbone é... Cheekbone eu acho que é a maçã do rosto Se eu não me engano Jaw size é essa parte aqui, ó Jaw size Mas eu não gosto muito de mexer com essas coisas, não Eye color Dá pra deixar um olho... Nossa, aí é louco, hein? Aí é louco Eu falei pra vocês que ia ser rapidinho a criação do personagem e eu tô aqui enrolando Beleza? Não vou mexer com essa não Sobrancelha Tem vários tipos de sobrancelha também? Consegui dar um zoom? Aí fica mais fácil da gente enxergar, né? Um tipo do eyebrow Achei da hora essa um meio... Ó Deixar o nosso maiz mais invocadão, hein? O que? Sobrancelha é mais pobre? Mas ficou style, cara Não ficou zoado, não O nariz eu não vou mexer, não A boca deixa assim mesmo... Será que... A boca ele mexe só Se ela vai ficar pra dentro Se ela vai ficar pra fora O tamanho da orelha Vamos deixar gigante É o fone de respeito E rotation Deixar ela mais assim Aberta Beleza Aí faz tudo isso e clica em... Em... Randomize Appearance Já pensou, véi? Vamos lá Play Show Eu criei justamente pra gente poder ver a questão dos atributos, mano Porque eu comecei a jogar Eu fui jogando loucamente Porque eu achei o jogo muito da hora e tal E aí eu percebi que tem uma questão no menu Que você entra de atributos ali Que você pode já indicar mais ou menos O que que você quer ser, cara É... No caso do... Do Dragon Knight que eu criei lá Ele tinha algumas specs Que parecia ser uma spec de tanque Outra spec que dava dano com fogo E tinha mais umas outras specs lá É... Que eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo Mas eu percebi depois que eu tava jogando sozinho, tá? E nesse vídeo aqui Eu vou mostrar tudo que acontece com relação ao... Tudo que acontece não Porque eu sou iniciante no jogo, galera Pelo amor de Deus, não confunde Eu sou bem inexperiente O começo do jogo Eu acredito que seja no mesmo lugar Que foi o do... O do Orc que a gente criou Vamos dar um exit aqui Vai chegar um maluco nesse lado Deixa eu ver se dá pra apertar É bem essa aqui, ó É essa tela aqui A gente consegue clicar aqui, ó Advisor Settings E selecionar mais ou menos Qual que é a build que a gente vai querer seguir Aí o jogo automaticamente ele vai te mostrando naquele rumo E uma coisa muito importante, velhos É que ele mostra com questão ao... Por exemplo, aqui embaixo Aqui não dá pra eu mostrar Se eu tirar o mouse vai sumir Mas a última linha aqui Ela fala Primary Stat Que seria o... A mágica, né? No caso, a mágica Que pra um Sorcerer Se ele tiver alguma spec Que não for... A habilidade... A habilidade inicial dele O status primário dele Não for mágica Eu vou ficar bem surpreso com esse jogo, mano É até engraçado de pensar, né? Mas pelo que eu li mais ou menos ali Já pareceu que Dá pra fazer um Sorcerer Tank Uma das coisas mais legais... Mais legais desse jogo aqui É que a gente consegue fazer... Muita coisa, né, velho De... Tipo, fazer um personagem E virar praticamente tudo, velho E o que eu tava vendo também Se a gente colocar a skill errada É... Ah, eu posso ficar tranquilo Porque depois Eu vou conseguir liberar praticamente todas É o que eu vi no vídeo dos caras Puta, agora a gente vai ter que fazer Esse tutorial de novo aqui Vamos fazer o mais rápido possível Eu quero terminar esse vídeo aqui Fazendo pelo menos Uma masmorra com vocês A gente vai liberar algumas habilidades E eu vou... E eu vou fazer um... Porque o outro vídeo A gente chegou só um pouquinho, né? Agora esse aqui... Olha lá Ele tem que bloquear E dar um golpe forte Agora fala com a mulher Da outra vez a gente enrolou um pouco mais Nessa parada Vou clicar aqui em tudo E eu acredito que ela vai mandar a gente sair já Pra dar uma volta Manos O mouse Uma coisa muito interessante pra gente configurar Ó, ficou joinha até, velho Ficou o D'Artagnan dos mages Uma coisa da hora pra gente fazer É vir aqui em Settings Em Câmera E modificar essa câmera aqui, velho É... Tem uma para... Rotation Speed Tá no 5 já Eu acho que ele já pegou a configuração Que eu tinha deixado no outro personagem Então tá tranquilo Essas aqui são as minhas configurações até o momento Só que eu ainda tô achando Que tá muito rápido A rotação Do... Quando eu viro o mouse, né? Mas é só questão de se adaptar também Porque é um jogo Olha lá Ela pegou a configuração sim Porque agora Você vê que tá distante o personagem É muito melhor, velho Você jogar... Eu ainda tô dentro de um ambiente fechado ainda Vamos sair aqui Que é uma área mais... Uma área aberta, no caso E a gente vê a distância que a câmera consegue ficar do personagem Será que dá pra aumentar essa distância? Settings Câmera Screen Shake Tá tudo ok Rotation Speed Vertical Offset Field of View Dá pra aumentar Aqui, ó Isso que eu queria Show de bola Olha o... O tanto que a gente consegue ver agora Em questão de... Algum mob te atacando Você consegue ver mais fácil o NPC Fica... Fica da hora Isso aqui eu não tinha falado no primeiro vídeo Porque eu não sabia Eu joguei um pouquinho E... E vi alguns vídeos também Deu pra descobrir Agora a gente vai entrar nas casinhas Bonitinho Depois a gente vai entrar numa casa Que tem um maluco que tá dormindo Já sei mais ou menos como é que eu vou ler Vamos tentar fazer o mais rápido possível Uma outra coisa legal É que quando você aperta o... O shift pra você correr O mouse não vira tão rápido Se você estiver correndo, cara Isso é um negócio que ficou da hora Aperto o E pra... Pra lutear Beleza Mas é aqui que tem um cara dormindo? Não Aqui a gente só tem que vir e lutear o maluco que tá... Zoado Pegamos Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Show de bola Aperta o Evo no inventário E aí eu consigo equipar meus itens Que eu acredito que seja essa espada que eu peguei Mas no... É porque... Já tá errado, né, velho? Era pra gente... Ó, ele já dropou um... Uma roupite aqui também Os itens são divididos por categorias A gente olha aqui, entendeu? Quanto mais você pega, você pode ver todos ou você pode... Errei Ah, porra, não sabia Eu esqueci que o cara ia levantar Dá stun Só que agora não tem muito segredo não É só ir batendo nele Não precisa desviar tanto dos ataques Porque eles não me dão dano Mas vocês vão ver A hora que a gente for no calabouço ali Ele já dá um daninho maneiro, velho Um attribute point e um skill point que a gente ganhou Eu já vou colocar mágica aqui Porque é um das... É o atributo principal pra maioria das specs Aqui, ó Ele já fala aqui, ó Na primeira vez ele tinha mandado pra essa tela Mas eu não tinha percebido Tá vendo aqui no canto, galera? Skill advisor É mais ou menos o que a gente vai querer seguir Eu vou querer ser sorcerer Vamos ler todas aqui do sorcerer Pra gente não ficar... Não vamos fazer com pressa, não Porque a gente faz bosta, tá? O sorcerer Master Ancient Spells That controls deadly forces And as a powerful sorcerer Eu acredito que ele bicha com... Coisa morta, né? Tipo, deadly forces Arcanista elemental Aí ele fala também qual que é o tipo de armadura que você vai usar, né? Aqui, ó O arcane warrior Que da hora, velho Dá pra fazer meio que um mago tanque Aí ele usa o medium Medium armor Olha esse aqui O war mage Ele usa heavy armor, mano E o atributo principal é vida, cara Que isso? Que legal Aqui o atributo principal é estamina Legal pra caramba, mano E esse aqui Ah, não Eu desabilitei O que eu fiz, meu Deus do céu? Open Eu desabilitei o advisor Mas eu acredito que... Eu não vou fazer um war mage, não Porque eu acredito que vai ser complicado This build is recomendado para novos jogadores Cara, é a sorcerer iniciante E a gente vai vir com o crystal shard aqui Conjuro dark crystals To bombard an enemy Dealing tantos de dano Beleza Outra coisa legal também Que eu não sabia Conforme você pega As armas É... Aqui, ó A arma Ela tem as habilidades dela também, cara Muito louco No caso seria a two-handed weapon Aí tem como você ir liberando todas elas também Acredito que quando eu pegar minha staff Eu vou ter todas as habilidades da staff também Mas vamos manter aqui No... No rolê das especificações Cara, agora uma coisa que eu não sei dizer Por exemplo, se eu mudar aqui Ah, tá Isso aqui Ela é baseada nisso aqui, ó Se eu escolhi, por exemplo Elemental É... Elemental arcanista Ele muda as skills Se eu coloquei essa aqui Ele mudou alguma coisa? Aí ele muda qual que é a prioridade De eu liberar, cara Isso é interessante também Porque às vezes Você tem muito Muita skill Mas a skill não faz parte da build Que você quer fazer, entendeu? Então você deixa ela meio que de lado E upa as outras No Skyrim E no Elder Scrolls Também acredito que tenha isso Quanto mais você usa uma habilidade Mais ela vai ficando forte Eu não sei qual que é o level máximo ainda Da habilidade Então não tem como eu falar isso pra vocês Eu vou falando nos próximos vídeos Quando eu for descobrindo Tá bom, galera? Então vamos Eu quero ser Elemental, mano Eu vou tentar ser Elemental Beleza E aí a gente vai pôr O primeiro É o Crystal Shard mesmo Que é As habilidades recomendadas aqui Seria o Dark Magic Aí tem o Storm Caralho, já dá pra puxar o Mage Fury? Ele mescla duas classes Pra fazer o Elemental, mano É da hora isso Vamos pegar o do Stormcalling Vamos pegar o Mage Fury Dar um Unlock nessa habilidade Beleza E ele já foi pra minha Pro Pro level 1 ali E aí conforme a gente for pegando Novas habilidades A gente vai testando também Aqui eu acredito que a gente vai ter que matar Uns malucão ainda E aí é bom que a gente vai matar Um, mandar um Mage Fury Na cara deles É assim que o pai gosta Aqui que o maluco Tá dormindo lá Aí a gente Ele vai ensinar a gente A entrar no Control Pra andar de boinha E fazer um Um roubo É aqui? Não, é no andar de baixo É no andar de baixo Vamos no chão aqui, galera Não pode falar alto Se não, mano Acorda Da porra Me fudir Fudir Era pra ter olhado a armadilha Tanto de Zable nela Esse aqui a gente tem que apertar Quando ele tá tremendo Você solta Aí, mosquei Tremeu um pouquinho Você solta Ele já dá um lock Esse sistema de lockpick aqui É muito bom, velho Aí a gente pegou O que tinha que pegar Não, acho que não tem nada Pra lutear aqui, não Vamos sair no Eita porra Eu tô escondido ainda O meu olhinho tá abrindo, pô O famoso Valeu, falou Ele aparece um Detected Quando você levanta ali E aí que tem um No caso Tinha um pessoal Pra gente conversar, né Tem uma moça aqui em cima Uma assassina Cadê? Achamos Vamos falar com esse lagartão aqui Que ele também é outra Raça muito louca, mano Da hora, da hora Futuramente Vamos criar um de cada Mas vamos tentar focar Primeiro Numa só Pra gente poder Dando progresso Na história do jogo E conseguir mostrar um bagulho forte Realmente forte, né Acredito que vai demorar Bastante tempo Pra gente chegar até o O final, por exemplo Não o final Mas no No high level Pra gente poder Fazer as coisas Grandiosas Que tem no Elder Scrolls Mas devagarzinho A gente vai lá, manos Então Continua assistindo os vídeos aí Quem puder deixar aquele like Já deixou, né Os inscritos E que eu tenho certeza Que já entraram no vídeo Deixando o like E aí vocês que estão dando like Agora Também tá valendo Brigadão É nóis Falamos com a mulher aqui Vamos lá Eu quero fazer Chegar na parte do calabouço Cara Porque é uma quest Ali mais pra frente Mesmo assim O vídeo não vai ficar grande Não, tá tranquilo Aqui a gente vai ter que matar Uns malucos A menina já tá comida Eu não Vou descer a porrada Nossa Eu botei uma habilidade Que não dá nem dano Tem um esquema de waving Também Que eu não falei no primeiro vídeo Que eu não sei fazer O esquema é Você usa uma skill E cancela A animação da outra Por exemplo Eu dou um hit básico E uso uma skill Pra cancelar A animação do hit básico É alguma coisa assim Vamos tentar fazer com esse cara aqui É tipo isso Tá vendo Hit básico Skill Hit básico Skill É pra aumentar o DPS Os caras falam que é melhor Fazer com melee isso Mas acredito que com Com mage Essas coisas também dá certo Sorcerer Vamos equipar todas as paradas aqui Eita porra Eu pertei a tecla errada Ainda temos um lockpick Esse aqui não faz diferença Pra gente não Tá eu vou Não vou matar todo mundo não Vamos direto pra posição da quest ali Vou matar só os caras que Eu apertei o bloco Não foi Morra Quando ele tá Parece que ele tá com a metade Da vida pra baixo Ele morre mais rápido Boa Isso aí Isso aí Vamos pegar o que tem na caixinha Beleza Agora a gente vai lá Pegar o barquinho O sorcerer eu não sei Acredito que ele deve ter Alguma skill Que ele dá um teleporte No BDO lá BDO Ele O mago tem uma mobilidade Muito legal Se aqui chegar aos pés Seria show já Beleza Chegamos aqui Tem um puta barco aqui do lado A gente vai ter que pegar O botezinho A gente vai na camuflagem Vamos saindo de fininho E manos Eu espero muito Que vocês estejam gostando Dos vídeos aqui De Elder Scrolls Eu sei que a gente Tá bem no comecinho Mas pra gente Continuar essa série aqui Continuar trazendo Conteúdo bem bacana Bem legal Eu espero que vocês Chame os amiguinhos Pra assistir Não deixem de comentar Dar a opinião de vocês Se eu estiver fazendo Alguma coisa errada Isso é o mais O mais legal É vocês comentarem Se eu estiver fazendo Alguma coisa errada Com relação ao Nossa o cara me deu Ao 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 Aving A build Com certeza Eu estou fazendo Caca Tá ligado Mas eu espero Fazer Aí Era pra eu ter dado O negócio dele Eu errei Eu não sei porquê Mas eu prefiro Jogar com a câmera assim Mas se vocês quiserem Que eu jogue em primeira pessoa Vocês me avisam aí Nos comentários Que eu jogo em primeira pessoa Também Mas eu gosto de ver O personagem Eu gosto de ver Como é que ele está ficando Eu gosto de ver Ele com os set equipados E tal Vamos tacar um fogo Aqui no barco Tacar fogo na Babilônia E sair vazado Vamos embora Vamos embora Vamos embora Amigão Eu me sinto meio limitado Com a Ué, vai lá embaixo Ainda o rolê Bora amanhã Eu já estava lá fora Já Tive que descer Pra ela falar Let's get off This burning ship Agora a gente dá um jump Aqui Falou Desce fazendo assim Falou Otários Da hora Essas telas O único coisa Que eu não achei tão legal É que a tela de loading Demora um pouquinho Velho Tem umas aí Que foram no começo do vídeo Mas elas foram meio rápidas Mas tem Ontem Eu fui jogar aqui Pra me divertir um pouco E velho A primeira tela de loading Demorou um tempão Mas O meu jogo Ele está no HD SATA Ele não está no SSD Acredito que se botar no SSD Vai ser igual Logar em Dalaran No World of Warcraft Então Vai melhorar muito Isso não é um ponto contra É só Que tem que se acostumar Beleza Onde que eu tenho que ir? Não é pra cá Ué, aquele maluco aqui mesmo Fala aí tio Come with me now Oh, come with me now O cara já vazou mesmo O loot Nesse jogo aqui Você tem que ficar bem esperto Porque as vezes Tem umas urnas Uns negócios Que fica no mapinha Fica meio largado E aí você tem que Apertar o E Pra ele tirar a tampa E ver se tem alguma coisa Boa lá dentro Eu tava vendo a masmorrinha Que a gente vai entrar Daqui a pouquinho E ela Ela tem muito Dessas urnas Ah, vamos Adianta esse passo Será que se eu entrar Ele já pula Pro Boa, o cara já entrou Automaticamente Isso aqui Tudo a gente fez No primeiro vídeo Se vocês quiserem Assistir o vídeo Ele vai estar Na mesma playlist Então Não tem grilo Só pra vocês verem As cagadinhas Que eu já falei No primeiro Beleza Aperto o F Pra pegar o atributo E eu vou pegar Um bagulho de crown Não sei o que Taca mágica E tem que dar O commit points Aqui Se você não der O commit points Não adianta É Aqui ó A build que a gente Quer fazer A gente precisa Do crystal charge Dessa outra habilidade Aqui Summon Enlightening É A gente tá na habilidade Certa Tamo Beleza Me mostra as skills O lightning form Que é o lightning form A gente vai pegar aqui Beleza Depois a gente Pega o Crystal charge Quando a gente Pegar mais um ponto A gente pega o Crystal charge Eu tô curioso Pra saber Como é que é Esse lightning form Só pra dar um Examine Só uma carta Essa não é mais Uma carta Do Elder Scrolls Hoje eu lembrei Qual que era A porta de saída Aquele dia eu dei Uma volta Dentro da casa Beleza Bora 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 Aqui do lado De fora Já tem Uma parada Que é pra gente Dar o TP E a quest Tá ali na frente Isso aqui É o que faz A gente teleportar No Elder Scrolls E também Era no Skyrim E acredito Que tudo na série Elder Scrolls Seja assim Não joguei os outros Só joguei os dois Esses dois Que eu tô falando Era da hora Dar os shouts Agora amanhã Que vai baixar O capiroto Nela E vai começar A falar Vocês veem o primeiro No primeiro vídeo A gente tava aqui Era dia Agora a gente Tá meio que No entardecer Alguma coisa do tipo Só pra vocês Terem uma noção Olha como é que O jogo muda Não sei se no primeiro vídeo Tava chovendo Também Agora a gente Já tá mais Num tempo mais Mais tenso Pra gente tirar Um print daqui Beleza A mulher falou E agora a gente Vai falar Com essa mulher Do capuz É um miracle É um miracle Live especial Às 11 horas Da noite Tá Hoje 11 horas Da noite É sexta-feira mesmo Caralho Eu não queria invocar Aquela aranha ali não Então eu chamei o lightning form E a aranha veio junto Meu Deus do céu O bicho parece que é forte mesmo Tá Não é Não é tanto Senão Pegamos o A gente tem que ir pra lá Vamos fazer na volta aqui Ver o que vai pegar Acredito que seja É agora a quest da tumba Que eu falei pra vocês O jogo já é esperto Ele já mostra pra você Mais ou menos Como é que vai ser Dentro aqui Dessas tumbas públicas É Ali vários players Conseguem entrar Você não precisa ficar Joinando Nossa eu preciso de um grupo Pra fazer Não Você entra E lá dentro Já vai aparecer os caras Pra poder Ou não te ajudar Então você tem que ficar Meio esperto Porque Eu acredito que os bichos Vão me bater Quando eu tava jogando De Dragon Knight Ontem Eu já apanhei Pros maluquinhos aqui Imagina jogando de Sorcerer Eu não tô Eu tô com Com a roupa mais fraquinha Mais No caso mais leve Mas o cenário As imagens É tudo muito bonito É muito bem feito Sabe Te transporta mesmo Pro mundo Cara parece que você é um elfo Mesmo que você tá explorando As catacumbas Os negócios Ainda mais se você jogar Em primeira pessoa Jogar em primeira pessoa Nisso aqui É A experiência Imagina se tivesse um Oculus Rift Alguma coisa de realidade Aumentada assim E você ficava olhando Pra ver Os lugares Nossa mano Nem fala As vezes ser pobre É complicado As vezes ser pobre É complicadinho Tá Vamos lá E aqui já começa Os caras já estão Enfrentando os mobs Esse cara não tá no meu grupo Mas ele Entrou mais um aqui Beleza A quest aqui dentro Eu acho que a gente tem que chegar Num boss Alguma coisa assim E você vai olhando dos lados Tem os Vamos dar um lightning form Aqui Ninguém vai me ajudar Ah O carinha ali Não era mais o não Ele era um NPC Eu consigo desviar bastante O mago é bom Porque os caras que atacam a melee Eles precisam ficar pertinho de você E o mage ele fica só dando Esquivates Vazations E Você só vai Batendo mano Vai usando Abusando bastante Das suas skills E o que eu falei pra vocês Você tem que ficar de olho Nessas urninhas Nesses bauzinhos aqui Que fica em cima da mesa Pra você abrir E pegar alguma coisa Que possa ou não te servir Depois que você sair da Da hunt No caso da Da masmorra Da tumba Sei lá como vocês querem falar Aí vocês veem O que vai vender O que não vai Eu agora Até o momento Eu não sei te dizer O que vale a pena Ficar guardado comigo O que não vale Porque eu não sei nada de crafting Opa Vamos dar um Dar um lightning form aqui Agora tem um Outro maluco Me ajudando a bater Vou botar a porrada Pra acontecer Na primeira pessoa Acabou minha mágica O guerreiro não tinha isso Nossa Na primeira pessoa Eu fico muito perdido Senhor Olha isso Ficou muito rápido Aí agora eu reduzi um pouco Bater naquele maluco Eita Ele já veio mandando Bola de fogo Bate aí Deu até uma caída Deu até uma caída de Boa Matamos o Triton Dá um Um de gold O que é um de gold Que pobreza Vou botar assim Que eu consigo Ver melhor O que está acontecendo Aqui tem um maluco Perdido Olha A gente fechou Meio que um grupinho Aqui agora Ficou bom Ficou bom Pra fazer Eu gostei dessa forma Dele aqui Meio de Relâmpago Ficou Style Estou até esquecendo De usar o block Desviado as habilidades No chão E eu estou perdendo vida Caraca Matamos Pelo menos matamos Eu não sei se eu recupero vida Eu acredito que eu recupere vida Com o tempo Aí recupera sim Tem que ficar meio que em repouso Pra poder recuperar E vamos descer Eita porra Ali o bagulho já está pegando Já Tem mais ataques em área Um monte de coisa Que eu estava vendo Os caras jogar E quando você forma a build Você deixa as skills fortes Nossa Dá dano demais Aqui eu acho que é Só o loot Dos bichos que a gente matou Os lockpicks Sempre é interessante Já Não sei se já aconteceu com vocês Às vezes você está Andando por aí E acha um baú Muito louco E aí você precisa de lockpick Pra poder abrir ele Só que infelizmente Você não tem um Fucking lockpick Então eu costumo pegar Todos que aparecem Pela minha frente Tem um cinturão aqui Os caras estão Lootando também Não Não é player não Ah eu ia dar um relâmpago Marquinhos nele Só pra poder pegar Uma xpzinha Daquele bicho ali Acabou que eu não peguei nada Beleza Chegamos na summoning chamber Chamber Que era O objetivo final Do calabouço Tá vendo É público o bagulho A galera vai entrando E vai fazendo junto contigo Isso aqui É bom Eu não entendo Os malucos já tem armadura Eu tá todo pobrinho Os caras já tá Olha isso Que? O cara já tem Umas costas de espinho Aqui velho Olha que legal Deve ser Deve ser Não sei Eu sou muito novo no jogo Pra poder falar isso Deve ser algum Dragonite de fogo O cara já tá com armadura Ele escolheu a classe Dos lagartão lá Da hora Bem feitão Aí agora a gente fala Com a moça Com a moça bondade Porque a moça já tá podre Chique no último E aí a gente sai Mas aqui tem um corredor Cheio de baús Pra gente Pegar algumas coisinhas Só cinza 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 Acredito que cinza É o famoso lixo Não serve pra nada Tem um Um helmet aqui Umas luvinhas E vamos sair Ali fora a gente vê Como é que foi O nosso loot Aqui a gente saiu Naquela primeira porta Que tava trancada Não sei se vocês lembram Tem um monte Cara é meio chato Abrir essas coisinhas Vou falar pra você E esse lockpick Deve vender Muito baratinho Vou matar mais Esses bichos aqui Caraca Ele já explodiu Ele já explodiu Automaticamente Vou dar um relâmpago Nesse aqui também Que ele tá perdido Vai aparecendo o bicho E a gente vai matando Nossa mano Que da hora O cara tem uma lança Aí é Aí é da hora Eu não lutei os bichos ali Será que vai chegar Por e-mail Igual no Warcraft Não acredito Muito nisso não Vamos só ver O que a gente ganhou Galera Galerinha E eu acredito Que agora Eu vou conseguir Montar mais ou menos Uma build decente Tá ligado Lógico Que além das builds Que o jogo fala Você tem a liberdade De montar a build Que você quiser Você pode arrastar As skills Colocar na barra ali E vai upando De acordo com o que você Acha que dá mais dano Pode ser Vai fazendo um sistema De waving Que você consegue Aumentar seu DPS E show de bola Sem erro Vamos falar com Esse manão aqui E aí meu bom No problem My friend Estamos together E aqui Aperto i E ver o que a gente pegou Beleza Show de bola O que que é isso aqui Aumenta o máximo De De mágica Baita Eu acredito Que seja Um upgrade Ou é temporário Agora falhou Se fosse temporário Falhou Gastei Armor Eu não estou com nenhum Ainda Vou equipar Lógico Que dá 123 Ó Já ficou um style Já ficou um style 602 Os dois dão 602 Beleza Essa primeira dungeon Olha aqui Essa aqui dá mais Só que ela é heavy Heavy Deve ter algum sistema De peso também Porque eu não posso Simplesmente Tacar uma armadura Pesadona Num mago E não botar Ah por isso que o mago Meio tank lá Ele usa estamina Porque ele precisa Aguentar usar o tipo de roupa Certeza que é alguma coisa assim E aí temos a pote Aqui Beleza Os lockpicks Que a gente pegou Vou equipar Esse cinturão Aqui também Aumenta Um aumenta O máximo de stamina O outro aumenta O máximo de mágica Vamos botar o que aumenta Mágica Pra gente já começar bem Pra você ver o que meio que faltou Nas lutas que a gente fez Ali dentro do coisa Tirando isso O que tem mais aqui Pra mostrar pra vocês Tem os skill points As coisas né No caso Eu não liberei mais nenhum São recompensas futuras Next level e tal E aqui tá a build Que a gente tá montando Eu tô level 5 Olha que legal Maneiro Maneiraço No caso Na build né Aqui no personagem Eu tô level 3 ainda Isso aqui Ah o negócio de collections Outra coisa que eu não mostrei Pra vocês no primeiro vídeo Mas que é muito bacana Por exemplo Aqui em upgrades Pra Esse aqui eu não entendo De Da upgrade de classe Beleza Mas o legal é aqui Por exemplo Hats Aqui estão todos Não Não é aqui não Calma Que eu vi ontem Em algum lugar Aqui Head markings Major Skins Não é skins Personalities É tipo isso aqui Eu posso Mas não é isso aqui Ainda não Assistentes Montarias As montarias aqui Cara Tem um lugar Pode ser meu level Pode ser meu level Que não tá liberando Ainda pra poder fazer isso Mas por exemplo Aqui em appearance É porque eu acho Que tem só esses aqui Também Mas só que eu não consigo Dar em spec Velho Ontem Quando eu tava jogando No No orc Eu colocava por exemplo Hats Ou por exemplo Shoulders E aí Eu conseguia ver Todos os shoulders Que tem no jogo Por exemplo Pra ver quais são os itens De transmog Que já tem Aqui já é o mapa Group É aqui em collections Mesmo Appears Headmarking Major Adornments Costumes Aqui ó É tipo isso Aqui eu tô conseguindo Ver quais são Mas eu não tô conseguindo Dar o spec Não sei dizer por que que não Se vocês souberem Outfit style É aqui que eu queria chegar Meus queridos Era aqui Por exemplo Aqui eu consigo ver Por exemplo Chest Shoulders Eu venho aqui embaixo Eu vejo mais ou menos Todos os shoulders Que tem no jogo E se eu apertar a tecla E Eu dou um preview No meu personagem E você sabe mais ou menos Como é que ele vai ficar Quando ele tiver high level E lembrando que Você consegue ver Tanto na Por exemplo Light armor Medium armor E heavy armor Aí você vai ver Como é que vai ficar Os shoulders Pesadão É não é tão bonito Assim né Não sei se é o personagem Que ficou zoado Shoulder não é uma coisa Que agrada muito Nesse jogo Aí tem as calças A sainha Você vai equipando E depois Você vai deixando Seu bicho bonitão Deixa eu só ver Um Um chest aqui É rapaz Já tem uns aqui Esses aqui Eu consegui equipar já Não é preview Custa 100 goldinho Que isso Não tem isso tudo não Aí ele vai ficando Todo mocinha De vestido Beleza galera Então é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo Era pra corrigir Algumas coisas Que eu falei errado No primeiro E eu queria mostrar Pra vocês Esse lance De especialização Além do mais Além do que Eu queria criar um sorcerer Também Pra ver como ele Batia de longe Se ia valer a pena Eu upar um guerreiro Mesmo Continuar com o meu Orc lá Boladão Ou se eu Continuo no caminho Da magia E faço um sorcerer Confesso pra vocês Que eu tô em dúvida Então deixa nos comentários Qual que vocês acham Que eu devo jogar Tá bom Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até aqui Não esquece que hoje 11 horas da noite Vai ter live De World of Warcraft No canal A gente vai botar O Demon Hunter No level 110 E começar a fazer Tentar achar Algum grupo Pra mítica Beleza? Se você tiver de boa E entra lá Quem sabe a gente Monta um grupo E faz as coisas juntos Tranquilo galera? Muito obrigado mais uma vez Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Kran Uh Valeu